O assunto mais discutido na Câmara ontem foi a não renovação da parceria entre a Prefeitura e o Lar Caibar Xutel. A vereadora Ana Mondini fez duras críticas ao secretário de Bem-Estar Social de Matão, Carlos Rondanin. Infelizmente, eu acho que foi mais uma atitude errônea por parte do nosso Executivo. Não se mexe no que está dando certo. Nós temos ali a maior prova de que essa entidade é uma entidade idônea. Matão respeita o Centro Espírita do seu Edo Mariani. A família Radaeli é respeitadíssima pelo carinho que se tem pelas crianças. Novamente, o Executivo, na pessoa do Prefeito, está fazendo errado novamente. Gente, tem um velho ditado que se diz, o que está certo não se mexe. Nós tivemos aí uma casa-abrigo que foi um desastre. Aí você pega o secretário do Bem-Estar Social, vem na televisão dizer que ele vai fazer uma experiência. Não se faz experiência com criança. O que está dando certo não se mexe. Aí a gente vem, sabe que tem uma subvenção financeira, o dinheiro vai lá para o lar, se não é usado volta para a Prefeitura.